A Federação Moçambicana de Basketball assegurou, através de um acordo de patrocínio com a farmácia Maria Elisa, a cobertura dos custos com medicamentos a serem utilizados pela Seleção Nacional Sénior Masculina, durante a campanha de participação na fase de apuramento ao Grupo A de Qualificação ao Afro Basket 2025, a ter lugar em Maputo, de 17 a 25 de fevereiro corrente. Este apoio surge no âmbito da campanha em curso e que está a ser promovida pela Federação no sentido de angariar patrocínios para a cobertura dos custos de organização da prova, segundo revelou o presidente da Federação Moçambicana de Basketball, Paulo Masvila. Toda ajuda é importante. Neste momento, a farmácia Maria Elisa apoiou-nos com a questão de medicamentos, suplementos para toda esta campanha da qualificação para o Afro Basket. Vendo o âmbito dos pedidos que fizemos, das cartas que submetemos para as pequenas e médias empresas, neste momento começamos a ter reações e essas reações são positivas, está aqui a farmácia Maria Elisa, é um exemplo dos apoios que está começando a receber e queremos pedir, queremos apelar os empresariados, as pequenas e médias empresas para que se juntem a este gesto da farmácia Maria Elisa e fazer as coisas acontecerem para a nossa seleção ter uma participação condigna. São vários medicamentos fornecidos pela farmácia Maria Elisa que enquadram este apoio no âmbito da sua responsabilidade social e contributo para o desenvolvimento do desporto nacional com particular destaque para o basketball, referiu a Polinária Zicali, diretora desta farmácia. A responsabilidade social. A farmácia Maria Elisa é uma empresa que se preocupa com esta parte. Então, agora começar pela seleção nacional masculina no âmbito da qualificação para o afro-basket. Então, doamos aqui desde medicamentos para primeiros socorros, produtos que vão precisar, primeira necessidade. Recordar que o pavilhão do Masequen será o palco desta etapa de qualificação, que vai decidir o país que integrará o grupo A de qualificação ao afro-basket 2025, que contará com as seleções do Sudão do Sul, Mali e República Democrática do Congo. Masequen será o palco desta etapa de qualificação ao afro-basket 2025, que é o palco desta etapa do Sul. Tchau, tchau